Passageiros, apertem os cintos, está entrando no ar TV City Tour com Wagner Pinheiro, o repórter que chega primeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estou aqui em Paris, no Champs-Élysées, uma das avenidas mais caras do mundo. Mas é brincadeira. Eu estou aqui em São Pierre, em São Pedro da Aldeia, onde acontece um belíssimo evento. E o dono desse DNA, o promotor do evento, é aqui o Ronaldo Costa. Ele do Rio de Janeiro promove grandes eventos, foi convidado para fazer esse evento no Gaivota. O meu irmão, no caso ele é meu irmão, é produtor de evento também. Tem uma empresa de decoração, arte visual, Ronaldo Costa. E ele foi convidado para fazer esse evento, uma noite. E ele veio com o tema Uma Noite em Paris. E me convidou para ser a promotor dele em todos os eventos que ele faz. Eu sou e a Luísa Santos. E hoje nós estamos aqui. Era para ser no SPEC de São Pedro, que é a divulgação que nós temos. Mas, infelizmente, nós fomos comunicados de um problema que teve, técnico, no clube. E nós viemos para Gaivota, onde está maravilhosamente decorado. Não importa, maravilhoso. Está bacana. Eu já trabalhei muitos anos com eventos, né? E eu sei que acontecem esses imprevistos. É verdade. E depois dá tudo certo. Dá tudo certo. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, ao evento Uma Noite em Paris. É um evento feito pelo decorador Ronaldo Costa, pela Promulte. Nina Serra. Luísa Santos, Grupo Unidense. E vieram a brilhantar a nossa noite. O nosso evento, ele vai ser aberto pelo Bazarro. É uma loja de produtos de aluguel para roupas de casamento, roupas de festa, vendas de roupas de festa, roupas de marca e roupas de grife. O Bazarro, ele fica situado na rua Marques da Cruz, número 102, loja, no centro de São Pedro da Aldeia, próximo à Prefeitura. Eu quero convidar agora a senhora Daniele, que justamente comigo irá abrir o nosso evento hoje e apresentar o desfile. Muito obrigada a todos. Sejam bem-vindos. A senhora Daniele, que justamente comigo irá apresentar o evento. Senhora Daniele. Seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de estar começando o desfile Uma Noite em Paris. A senhora Daniele. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Paris é assim, a neve fria cobre toda a cidade O Rio Sena corre lento e sinuoso no seu leito E nesse clima de arcos, triunfos e revolução Trazemos para a passarela a moda de Rô Mazar, aqui em São Pierre Boa noite, é um prazer estar aqui participando desse evento lindo Uma noite em Paris, eu tentei trazer um pouco de Paris para São Pedro Aldeia Com essas lindas modelos O Mazar Rô é uma loja que está agora em São Pedro Aldeia Que começou na minha casa E a pedido do público, eu abri Então ela tem sete meses em São Pedro Aldeia Ela está localizada na Rua Marques da Cruz Sala 102, tá? Em frente à Prefeitura de São Pedro O Bazar Rô, trabalho com grife, marcas Tudo com aquele precinho que cabe no bolso É uma loja, é um brechó, tá? De novos e seminovos Lá você encontra tudo Desde a bijuteria, bolsas, acessórios de marcas, grife E também a nossa marca, né? Que é o nosso preço, tá bom? Vamos falar das roupas aqui, ó Faz conta que eu estou no Louvre Esse vestido aqui eu escolhi até mesmo porque eu achei que é cheio de glamour, né? Para esse evento maravilhoso, né? Ele é bem decotado, né? Para quem gosta de decote, né? Porque eu sou meio assim Vocês já sentiram, né? Eu gosto de aparecer E é assim que eu fiz essa moda Tá? Eu tenho peças maravilhosas Isso aqui é um pouquinho do que eu tenho no meu bastão Trabalho também com aluguéis O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais Agora, eu vou te dar um pouquinho do que eu tenho no meu bastão O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais Eu não sei o que eu tenho Eu quero que você compartilhe O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais O meu aluguéis de roupa é a partir de 50 reais Música Você é a? Daniele Sabe falar do seu traje, Daniele? Meu vestido é mais festa, mais baile mesmo, né? Cheio de brilho, 15 anos, serve para todos os estilos, né? Você ainda não tem 15 não, né? Eu já tenho um pouquinho a mais Só modelo top, você é a? Anny Carolina Anny Carolina, tá vestindo o que? Vestido de festa, sabe? Vai pra 15 anos Bonito, isso é o que, Linho? São de seda, tá? Tanto o da Daniele, quanto da Anny, tá? Você é a? Samanta Samanta, fala do seu vestido Bom, o meu vestido é um vestido longuete, né? Que ele serve tanto para uma festa mais sofisticada Porque ele tem os apliques de paetês Como também para um evento mais despojado também, né? E ele tem aplique também na lateral, né? Uma fenda bonita Então, ele é bom tanto para moças mais novas Como para jovens senhoras também, né? Porque o Bazar Rô, ele atende tanto as meninas Como as jovens senhoras também, né? Jovens senhoras elegantes Obrigada Eu adivocada também Eu adivocada E aí, doutor, você é a? Eu sou a Heloísa Eu sou a Heloísa Você me parece que é modelo, né? Sim Eu tenho todo o estilo assim Proficional Obrigada Você é de Fila? Sim Você é daqui da cidade? Sou Sou daqui Fala um pouco da tua Então, o meu vestido é de festa Ele é bem estilo Paris Foi o vestido da Bazar Rô, claro Ele é bem inspirado em Paris, totalmente E ele vem com esse design aqui Que é para mostrar literalmente Que foi o objetivo Vem com a bota e o arco Que é para dar mais certificação ao modelo É de dançarina do Can Can Do Mola Rouge? É um pouco parecido Você é a? Lorena Vasconcelos Você também é modelo? Desfila? Sim, sim Desfilo há oito anos, mais ou menos Aqui na cidade? Sim, aqui na cidade Fala do teu vestido Então, esse vestido Ele foi feito para ser usado em bailes de gala E festas de debutantes também Ele é feito de seda com glitter Ele é um vestido bem sofisticado Bacana, decote, elegante Ele é Marques Ele é Marques É parente do cinegrafista, Vinícius Marques Oi? É parente do cinegrafista Ele é Marques também Também, legal Fala da tua roupa Isso aí é um astracã, é isso? Peludo? É um peludo molhado E ele serve tanto No meu tempo chamava isso de astracã Peludo astracã Ele dá para usar tanto em festas Como em bailes E ele é louco E você? Muito obrigada Na época que eu morei lá fora Eu me credenciei no sindicato Porque Paris tem a moda Alta costura e preta porté Aí, como imprensa estrangeira Eu me credenciei Eu ia naqueles desfiles todos Mas os desfiles é uma coisa tão glamourosa Cada costureiro tem um kit para imprensa Com todos os perfumes Kenzo Até decorei Era Zedine Alayá Balmain Serruti Cristiano Dior Nina Hitch Chanel Luiz Ferro Yuji Yamamoto Era aquele Mas sabe? Pensa numa coisa chique Pensou? Mais ainda Mas os desfiles na época Custavam 500 500 francos Não era euro na época Morei lá de 83, 88 Mas eram Aqueles coquetéis Assim na plateia Lady Di Sabe? Só Só celebridade Rei Rei Paris é Paris é glamour É festa É brilho É alegria É 20 mil Turistas dia E 10 mil Quer ficar É verdade É por isso que eu tentei É Assim que Me convidaram Para participar E quando O tema O brilhantou a festa Com a sua energia Com a sua alegria O tema Com o seu alto astral O tema Paris Eu falei Nossa Eu tenho que entrar em Paris Né? E muito obrigada a todos Paris Paris Sela feta Sela feta Nós vamos dançar o cancan Vai 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 VAir La 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 Ali Lá, 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 lá. E se ela fete, se soar, tujou. Merci beaucoup, au revoir. Seja tudo aqui. Sous-titrage ST' 501 Esse clima de Paris aqui, né? Champs-Élysées, Rio Sena. Estou aqui ao lado de um homem do turismo que conhece Paris, Jorge. Jorge, que é dono da Tropical Planet, é um dos patrocinadores da festa. Então, vem chegando o verão, vamos falar aí dos tours que a Planet oferece. Isso. Bom, Paris, discutivelmente, é um dos lugares mais belos do mundo. É considerado entre as dez cidades mais visitadas internacionalmente. Então, não tenha dúvida, é uma noite inesquecível e a beleza é incalculável. Realmente tem o seu lugar no mundo todo. E nós aqui não poderíamos estar perto de uma festa como essa, fazendo alusão ao Paris, né? Nada como uma noite em Paris. E aproveitando a oportunidade que você está me dando, chamar o pessoal todo da nossa cidade, da nossa vizinhos, que hoje nós promovemos passeios curtos de fim de semana. É, pode, podemos ir a Vale da Mantiqueira, podemos ir Friburgo, Ilha Grande. Em suma, hoje nós temos uma opção de curtos passeios, de três dias, que para quem não tem tempo, para quem nunca pode, eu não consigo tirar 30 dias de férias, nem 20, nem 10, vai passear conosco, tá? E Paris ao nosso lado. Mas vamos falar de outros destinos aí. Dia 29 de setembro tem uma para... É, 29 agora de setembro, nós temos a Ilha Grande. São três dias, uma hospedagem no hotel Pé-na-Areia, literalmente Pé-na-Areia. E é um charme, é um lugarzinho encantador. Tem Sérgio, quer ver o sair? Fala de outra. Tem Porto Seguro? Temos Porto Seguro, Carnaval, tem Guarapari no Réveillon, para quem não quer ficar na nossa cidade, quer dar uma desparecida, pode ir para curtir o nosso Réveillon. Temos também Gruçaí, nosso vizinho, em soma, cada destino. Tem aquários no Rio, tem o sentidor do Rio. Temos também saídas todo mês para o Aquário do Rio e o Museu da Manhã. É um sábado bate-volta, interessantíssimo. Tem muita gente que não tem, às vezes, disponibilidade, não quer ir ao Rio, estacionar, não quer comprar passagem de ônibus. Nós levamos em você e trazemos, não passe de mágica. É muito confortável. Bom, aproveitando você, Wagner, que é um entusiasta sempre do turismo, quero convidar você a todo esse tour, que nós fazemos 20, 30 excursões ao ano, que venha acompanhar conosco, para você fazer ao vivo e atores. Tá legal. Vai eu e o cinegrafista aí, vai eu, Vinícius, Max, vai a galera lá. Qual o telefone para contato, WhatsApp? Tá, nosso telefone é 26474819 e 26452285. Nosso WhatsApp é 974012289. Obrigado, Jorge. Planete, Tropical Planet, obrigado. Sentido tudo aqui nesse evento especial, muito legal, de academias de dança também, uma noite em Paris. Para o telefone para contato, 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 para o telefone montado, para contato, para o telefone para contato, porque Ashina, pode, ele tem roupas novas e semi novas, que trabalham de Instagram, filmica e lá você encontra de tudo um pouquinho é, eu vou chamar agora as meninas é, Daniel Cátia de Jesus Heloísa que linda a Heloísa Isabela que linda Dani e Caroline Lorena Vasconcelos Lorena Vasconcelos O jantar nessa noite de Paris foi a Rita de Cássia, o bar Gaivota, aqui ela serve, isso aqui é um clube maravilhoso, é o clube Gaivotas, clube da Marinha. Clube da Marinha. Sou filho de Marinha. Pois é, filho de Marinha. É da base aqui de São Paulo. Isso. E como é que funciona o restaurante aqui? Aqui a gente trabalha de terça a domingo, servindo quentinha ou refeição, e o petisco aqui de coisas só quando tem eventos. Só para os sócios? Só para os sócios. Ah, também vem de fora. Só chegar e dizer que vem no bar do Gaivota que eles liberam. Aqui a comida da Rita. Aqui estão os telefones para contatos. Isso. É do meu patrão e o meu. É 997998587. Funcionamento de terça a domingo. Bar do Gaivota Clube. Quentinhas, refeições e lanches. Funcionamento de terça a domingo. 99776-9756. Liga para Rita de Cássia ou para Simões. 9975 rakim. Moito Cavalho. T godinha. Comencau a이. Ivás truksas. T moito! T hundreds. T ta elekt noise. O que é isso? 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 O que é isso?